Os caras já sabem as coisas que vocês fizeram. Os caras já sabem, já viram. Vai lá, tira no 2 ou 1 aí, rapaz. 2 ou... Calma. Tem que escolher um, não? 2. Não, não é assim. Você é burro? Lógico que é. Não é? Nossa. Não, 2 ou 1 você coloca. Não é isso. 1 ou 2. 1 ou 2. Não é isso. Entendi nada, mas tá bom. Coloca um número. Na hora que os caras terminar de falar 2 ou 1, você coloca. Chega mais pertinho. É 1 ou 2, não pode ser 3. Não, 1 ou 2. Ele tá falando, é 1 ou 2, não pode ser 3. Bora aí, bora aí, bora aí. Salve, rapaziada. Eu gigueiro aqui, mano. Então, tamo aí pra gravar mais um Respondendo a Matilha. Então, solta as perguntas. Gustavo Begueto Dias. Acham que o meta desfavoreceu o desempenho de vocês nas últimas rodadas e nos playoffs? Ai, que pergunta. Fica pra tu aí. Pô, meu coração, ué. Essa aí já fica pra tu. Então, mano. Acho que não prejudicou, não. Mas que a gente não tinha treinado. Tipo, a gente treinou, sei lá, 2 dias. E não fomos muito bem. E como os dois campeões que a gente tava usando tava muito forte. E tá muito forte. Fez a gente usar. Então, acredito que tenha sido o erro da nossa parte não estar apto a jogar pra esses playoffs. Como estar dentro de jogo na hora do campeonato? Muito nervosismo? Dentro do jogo, você não sente tanto nervosismo, não. É mais antes, assim, que acho que todo mundo fica ansioso. Até os Experiências ficam ansiosos antes do jogo, assim. Pra mim, é mais uma hora antes, assim. Dá uma... Eu fico bem ansioso. Mas quando começa o jogo, não sinto nada. Pra mim, é só até os três primeiros minutos de partida ali. Aí depois já começa as doideiras na lane e já esquece. Tentei, mas não. Leisa Diana. Como é preparação individual antes de cada jogo do CBLOL? Fala a sua aí, velho. Ah, a minha, sei lá. Eu chego aqui no SDH, jogo um aranzinho e fico ali de boa até a hora do jogo. Não faço muita coisa. A minha é só entrar no modo treinamento, sei lá, 20 minutos antes do jogo. Fico lá o tempo todo até começar. Fico vendo as transmissões e isso aí. Nada demais, não. Porque geralmente em stage é diferente, né? Sim. Então, esteja eu, sei lá, passo um tempo sozinho, faço as minhas orações e depois volto pra jogar. Ah, não tem nada de especial não. Vocês não estavam preparados para encarar o MF? Quando picaram o que vocês pensaram? Ixi. Eu sou a gente aí, meu nome. Eu sou a gente aí. Eu sou a gente aí. Eu não sei responder. Eu não sei. Você não sabe. Não vem nada na sua mente. Não vem nada na sua mente. Na sua mente não. Cara, o pique de MF a gente não esperava. Porque sinceramente a gente não achava muito bom. Mas, como a gente teve muitos erros no jogo, acabou sendo um pique bom contra. A MF é mais um pique de snowball, então se a gente trollar contra o pique ela vai ficar muito forte. A gente pensou que a gente só ia ganhar o jogo se a gente não trollasse. A gente trollou e é isso aí. Não vai falar nada assim. O que que é uma bosta, cara? É isso. É louco. Não é uma bosta, né? Mas não é tão bom quanto o Jinx, velho. Que é broquinho, assim. A gente não esperava perder e achou que o jogo ia ser tranquilo. Porque ele pegou o MF, assim. Não era uma ameaça tão grande. Mas eles sabiam de algo, né? Eles sabiam de algo. Lucas Alê, SC. Por que vocês começaram a abdicar dos piques flexes e agressivos? Exemplo. Não picaram Irelia no jogo 4 pré-ban. Cara, isso é uma pergunta muito rádio, hein? É porque tipo... O quarto game já tava um snowball de coisa ruim que a gente não quis basicamente picar algo que era bom pro jogo e sim o nosso conforto. É... Achamos que ia dar certo, mas... Não deu, né? Infelizmente. Mas... É isso, mano. Acho que respondendo essa pergunta é isso aí. Pergunta de LorenXYS. Como vocês se sentem em relação a geral ficar chamando vocês de Crash Kennels? Amo vocês. E aí, Amelie? Como é que você se sente? Ah, cara. Não sinto nada. Não me importa, velho. Acho que não tem muita importância, velho. Ô, Cláudio, se eu for responder essa aí na sinceridade, assim, eu vou filosofar uns 15 minutos, assim. Nossa, manda. Falando da... Da necessidade das pessoas de se sentir superior às outras, assim. Aí os caras ficam chamando as pessoas de... Ficam chamando a gente de Crash, assim, porque tem que se sentir superior, tá ligado? Senão os caras não conseguem viver, assim. Se eles não se sentem superior, eles explodem, assim. Entendeu? Não bota isso no vídeo, por favor. Por favor, não bota isso no vídeo. Não, não, não. Não bota só no vídeo. Não bota só no vídeo. Eu só dormi três horas, mano. Eu ainda tô sonhando esse passo. E aí, Felipe e Viana, qual foi o jogo mais fácil e qual o mais difícil nesse primeiro turno? Primeiro turno? No campeonato inteiro? No turno do campeonato. É, então. Não tô entendendo. Assim, se for do campeonato inteiro, o mais fácil, com certeza, é a Rensga. Não tem nem muito o que falar. Nossa, assim, a gente deu 3x2. Boa, de verdade. Mais difícil... Boa, Alex, mano. Não tem, não. Mais difícil, assim. Tu tá falando, tipo... Ah, acho que no geral é Vorax. Pra gente era o mais difícil mesmo. No geral só foi eles aí. Não tem os outros outros. O resto não foi nada que foi, caraca. Não é difícil. Não. Não é? Pergunta da Yumi. Qual foi a maior mudança entre a rede do circuito e a do CBLOL? Mano, a gente melhorou demais aí. É isso, tá ligado? A gente melhorou demais. A gente trocou o suporte. O Jojo trouxe uma dinâmica diferente. A essência ainda continua a mesma, né? Mas a gente melhorou demais, assim, os outros aspectos. Eu acho que se prejudicou a gente, a gente ainda ficou com as mesmas manias ruins do circuito. Que é ficar se matando, então... Eu só acabei prejudicando muita gente. Mas fora isso, a gente melhorou bastante. Principalmente essa foi o Jojo, velho. O cara é bom, velho. Damas, qual o problema de você relacionado à disciplina? Achei meio agressivo. Também achei, velho. Qual que é? Não sei, velho. A gente tem dificuldade em entender um ou outro, tipo, fora de game. E dentro também, muitas ideias diferentes. E, tipo, acaba que isso envolve na parte da disciplina e acaba complicando a gente. Acho que os nossos problemas, eles já estão começando a ser resolvidos. Um pouco leite, acredito eu. Mas é isso, velho. Acho que os nossos maiores problemas é isso. Tem, tipo, muita ideia diferente. Muita, tipo, não... Da gente não... Não se entender direito. Não se entender direito, é isso. Samuel Faria. Por que insistiram muito com o Volibear na jungle? Acham que... Acham que são um pick muito... Acham que são. Acham que é um pick muito bom. O Voli, assim, ele é bom pra responder carinho quando tem muito jungle banido também. Ele é flex. Então, a gente achou que, assim, por ser flex ia facilitar o nosso draft. O Guigo tinha ganho top lá de voo, ele regaçou o cara. Daí eu falei, ah, vamos pegar flex aí e qualquer coisa manda pra jungle e nossos lanes vão ter prioridade de qualquer jeito. Aconteceu que não foi desse jeito, né? Devia ter pego, sei lá, Nidalee. Ah, a gente... No desenrolar do draft, a gente... Quando terminou o draft, a gente tinha três luz em lane, assim, no último jogo. Infelizmente, só uns limitados, né? Naquele ótimo jogo da série, a gente já tava meio que pegando pro conforto, assim, eu acho. Só que... Sei lá. Acho que a gente precisava dar uma respirada. Só que, né? Na hora ali, ninguém se ligou. Eu nem tava ligando pro quão ruim o draft ia ficar. Só eu tava escutando que a gente queria pegar uns piques ruins. E aí, Felipe Viana, qual a parte mais difícil de ser pro player e qual a melhor? Acho que a mais difícil é você ter que abdicar de muita coisa. Tempo livre, família, tudo isso. É só... Give essas coisas. Mas a melhor é que, pra mim, é que eu gosto muito de competir e a sensação de ganhar competindo é muito boa. Então, pra mim, essa é a melhor parte. Pra tu? Qual que é a melhor? É a minha opinião, cara. É que acho que todo mundo pensa a mesma coisa que joga. Não tem... Você tá maluco, velho. Eu sempre fui muito competitivo, velho. Sempre gostei muito de competir. Então, League of Legends é um jogo que eu amo, mano. Pra mim, quem tá jogando quer competir, gosta pra caralho disso e ganhar é a melhor coisa. Tenho a mesma opinião. Pergunta de Felipe Nascimento, 14. O que vocês acham que faltou pra ganhar da Vorax? Cara, eu acho que contra a Vorax, o que faltou muito foi de novo disciplina. Eu acho que... Por que você tá rindo, cara? É verdade. A gente é um troll, velho. Eu acho que faltou muita disciplina, velho. Preparação. Preparação também. Eu acho que a gente tava com muita ideia diferente sobre os piques. E isso acabou meio que prejudicando o nosso mental, de certa forma. Então, eu acho que o principal foi isso, velho. Tipo, a gente foi muito indisciplinar no jogo. A gente ficou se matando em umas horas que era muito importante não morrer. Aí, o jogo foi estourando uma bola de neve e deu merda. Eu acho que não, velho. A gente tá mó bom, mano. Foi por pouco, assim, que a gente não ganhou. Ó, só faltou macro, comunicação, micro, lane phase, saber quando trocar, saber o pattern do jungle. Só faltam essas coisas, mano. Sem solução. Não é nada. Pedro Scrocaro. Sem... Caralho! Tô bugando. Sem suporte não seria uma ótima opção, pois tem a ult, que é um TP e dá shield. Tem stun e é forte. O que ele quis dizer com isso, mano? É, assim, ele tá pegando o kit do Neko falando. Por que que tu não usa isso? É bom. Assim, velho. A gente não usou porque... A gente chegou a usar uma vez um treino. Sim. Mas foi só uma vez. Porque no meta não é tão bom assim no meta. É, então, é complicado. Dá pra usar, mas... É complicado pra linha do bot em si, mano. De você usar. É, eu acho que ele tem mais valor no top. Não sei, velho. Acho que só treinando pra ver. Eu não tenho como te dar uma opinião clara do que eu possa ver do campeão. Até porque, tipo, ele não tá no meta. Então... É isso. Pergunta de Vinicius Nominato. Pergunta pro Avenger. Qual o método mid que ele mais gosta de jogar? E por que o Control Mage é tão forte? Cara, o método mid que eu mais gosto de jogar é quando tem AD mid. Eu acho que eu me divirto mais com os AD mid e os melee. Tipo, o Champion melee também. Ah... E sobre Control Mage... Cara, porque o Control Mage é um pick muito sólido. Tipo, ele sempre vai tá bem no jogo se você farmar. Tipo, ele é muito... E eles sempre encaixam nas comps também. Na maioria das comps. Então... É mais pro controle das fights também. O dano que ele dá depois que ele tem muitos itens. O range também. É... De certos... Diversos fatores. É isso. Fala aí, rapaziada. Esse foi mais um Responder na Matilha. Muito obrigado, rapaziada, que tá acompanhando sempre aí no canal. Não se esqueçam de se inscrever. E dar sempre o like de vocês e adivar o sininho, rapaziada. Tamo junto, mano. Até a próxima. E aí